E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa! Por que que eu tô de boa? Me fala! Porque eu tô com a Tudei, que vai arrepiar o pau! Mano, hoje é dia de fazer o quê? Estrear a Tudei! É! Dia de estrear a Tudei! Fala aí! Da Orolena a Tudei! Rapaziada, pra quem não conhece, esse aqui é o Henrique da Autogiro. É nóis! E ele preparou a minha a Tudei, mano, com a ajuda daquele cara ali também, neguinho moleque doido. Esse é o preparo e pilota! E toda rapaziada também aí que não tá presente. É! O cara do escape! O cara do escape também tá aqui, tá todo mundo aqui hoje! Tá todo mundo! E mano, olha o Tudeizinho aqui, rapaziada! Olha o que que virou minha moto, mano! Que coisa linda, mano! Olha aí, rapaziada! Motorzão! Fala a especificação rápida do motor pra galera aí! 80 por 70! 80 por 70! Quanta cilindrada? 350 uma cilindrada! 350 uma cilindrada! Porte baixa de estrada, parte de cima 150, única no Brasil! Qual que é a velocidade máxima? Máxima não, a mínima é 200 por hora! A mínima? A máxima não sabe ainda! Rapaziada, eu ainda não andei nela, mano! E olha aqui pra vocês terem uma ideia! Olha o tamanzinho da relação dela aqui atrás, mano! Comparado com o do peão, tá ligado? É quase tipo a mesma coisa, mano! Ô, tô olhando de assim, parece que nem muda! Eu acho que o pessoal vai falar que no mundo não tá diferente, não! Rapaziada, hoje não é bem pesado, mano! Tuday, Tijotona tá aqui, AZX10, RR, SMRR, mano! Ai, 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 esse aqui é meu sonho de consumo! CB1000, Hornet, CB1000 Turbo! Até a CB1000 Turbo Fibra, eu tô aqui, rapaziada! E, mano, eu ainda não andei na Tuday, tá ligado? Eu vi eles andando, mas eu não andei, tá ligado? E, mano, eu tô muito ansioso pra andar nessa moto, tá ligado? Tô muito ansioso! Você tem algum macete antes de eu andar? Ah, algum segredo de estado pra falar? Rapaz, deu partida, soltou a embreagem, rola o cabo, limita tudo, limita tudo e larga a embreagem de uma vez! Sério? É um macete! Mano! Eu vou estrear alguém, alguém quer ir na garupa aí, mano? Primeiro rolê de Tuday? Virar um mortal aí? Ah, mano! Tem que passar a bola! Preciso ir embora, viado! Preciso ir embora! O que você acha? Você acha que eu vou sair bem aí no primeiro rolê? Não, sai bem, mano! Toma cuidado, né? De garupa não dá não, mano! Vai que... Tá louco! Fala aí, Hugo, Tudayzeira, mano, pelo ronco que você ouviu ali, o que você acha? Ah, ela tá forte, velho! Ela tá forte! Ela tá forte com a moto ainda levinha, mano, e tá muito forte, velho! Ô, você reparou que ela tava esticando junto com nós indo pra cá? Sim! Tem alguma... Naquela hora que nós deu uma aceleradinha ali, não sei quem é que tá, acho que era aí que tava pilotando! De rodit? Passou ainda levantando a frente ainda! Ô, Marquette, Tudayzinha, acompanhando só esse mil! Vem acompanhando ou passou na frente? Eu vi passando na frente! Mano, tem lá! Aí se mil ganhou delas! Relaxa! Tá tranquilo! Que a S1000 da M20 é a S1000 da M20! Mas, mano, o Rick acelerou a moto, velho! E eu não tava acelerando muito ela! E quando eu fui ver, a Tudayzinha, tipo assim, tava indo! Tá ligado? Se eu não desse a mão... Pô, Tudayzinha, tá acontecendo lá o que você fez no motor? Mano, tá com um motor de 350 cilindrada, 350 pistão de S1000, é sério! É, forjada! É sério! Os caras feiam aqueles motorzão no cabo mesmo! Tá danado o bagulho! E aí você quer chamar alguém aqui pra dar uma volta pra sua garupa! É? Você tá esperançoso, alguém vai! É, mano! Ah, vai! O que você acha, Carlito? Não, não, não! Mas assim, ó... Ele vai na sua garupa... Eu sou pai que é a Garnita! Foi! O Faltino vai na sua garupa e você vai na garupa dele em CB1000! Ah, não! Melhor não! Deixa quieto! É, Paulo! Não, tô forte de troca-troca aí! Ô! Você tem coragem na garupa dele? Não sei nem, Paulo! Eu sei! Sai fora! Vamos pegar essa motoca aqui, mano? Vamos dar uma volta nela? Eu tô ansioso! É sério, rapaziada, mano! Eu não andei ainda! Ah, Mike, você andou! Não andei, tá ligado? Era pra me ter andado! Eu falei, não, eu vou andar na hora que eu for gravar o vídeo, mano! Porque se eu tivesse andado já, eu ia perder a reação, né? Com certeza! Porque com certeza a bichinha tá diferente na brincadeira, né, mano? Eu andei! Você viu ali, né, mano? Ah, você enjoou de andar nela, né? Você viu aqui, né? Eu não tô tendo que falar... Para, 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 para! Pra lá, vai parar de andar com a motoca! O bagulho tá diferenciado! E esses caras aqui, você tinha comentado comigo, dá pra deixar só o cano? Opa! Você que é o produtor da G&S? Na hora que quiser... Mostra ele aqui pra mim, aqui? Aí, rapaziada! Mas é, incomodar a vizinhança é muito simples! Mano, aqui ó, esse é o escapão da Tuday, olha lá! Na hora que quiser, aqui no GRS, na hora que quiser incomodar a vizinhança, é só tirar as duas molas aqui e o regaço tá feito! O regaço tá feito! Não, aí... Aí o bagulho é louco! Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ligar ela aqui? Ó, retrovisor de afetiscentos, frente de 160, rodapé de galinha, motor 350 cilindrada. Esse projeto aqui, rapaziada, deu muito trabalho até chegar nesse resultado, tá ligado? Mas ainda vou fazer mais coisa aqui ainda! Ó, vamos dar uma ligadinha? Nossa Senhora! Rapaziada do céu, mano! Olha isso! Nossa! Mano! Tá esticizinho essa moto, hein? Vai, nossa! Aí, rapaziada! Ó o painelzinho! Já liga, né? Tudo top! Moleque do céu! Olha isso que faz borrachão! Mano, ó! Tá aqui se mar... Vixe Maria! Eita, pipoco! Rapaziada! O troço tá ignorante! Tá ignorante, ó! Olha isso! Tá ignorante, mano! É tocar acelerador... Tá vindo, ó! Se tocar acelerador, ela vem, mano! Caramba, isso aqui tá esquisito, rapaziada! Vamos dar uma esticadinha ali, ó! Olha! Eita, saiu! Mano! Pô, tá subindo à frente, rapaziada! Tá subindo à frente, mano! Estragou o troço que marca a velocidade ali! Mano, tá saindo à frente, rapaziada! Ah, tudo aí tá saindo à frente, mano! Nossa Senhora, fio! Olha isso! Mano, tá andando muito, velho! Ah, mano! Rapaziada, ó! Olha isso, tio! Ó, não, sério! Eu tenho que mostrar pra vocês de perto aqui como que o bagulho aqui tá nervoso, mano! Como que ela tá bruta, essa motoca, mano! Tipo assim, a bichinha tá diferenciada, mano! Olha isso, rapaziada! E detalhe aqui, ó! O escapão dela que a GRS fez! Ó! Toda nas curvas, tá ligado? Isso aqui, rapaziada, é pra lenta da moto! Vamos dar uma diminuída, que parece que ela tá com a lenta bem acelerada! Tá ligado, ó! Olha lá, já mexi, já melhorou! E, mano, o bagulho tá pancada, doido! Escapão aí que a GRS fez, as curvas molinhas! Tá ligado? Aqui a ponteira, mano! Top também! Mano, não tem o que falar! A moto ficou show, velho! A motoca ficou show, rapaziada! Mano, que projetão, né, rapaziada? Deu muito trabalho pra não chegar no resultado nesse projetinho aqui, mano! Deu muito trabalho, porque... Foi a frente, foi as rodas, foi várias coisas, rapaziada! Várias coisas, mano! De bagulho doido, rapaziada! Olha isso! Nossa senhora, mano! Você tá doido, fio! O jeito pro bagulho tá, mano! Pancada, mano! Você é louco, não tem o que falar! Quero agradecer mesmo de coração o pessoal aí, ó! Pessoal da Auto Giro! Pessoal da GRS! Tudo deizona! Ficou braba, mano! Ficou braba! Ficou braba! Olha que porrão que você tá dando nos escapes! Olha isso! Mano! Você tá doido! Eu acelerei ali, ela subiu no peito, tá ligado? Vem no peito! Vem no peito mesmo, tá ligado? Não tem boquinha, mano! O bagulho vem, ó! Sobe mesmo no peito, tá ligado? Você tá maluco! Você tá maluco mesmo! Mano, o bagulho tá muito louco, mano! Tá muito da hora! Não tem o que falar, mano! Agradecer mesmo de coração o pessoal ali! Olha aí! O bichona vem com tudo, mano! Ô! O bichona ficou braba, hein, mano! Ficou braba, hein! Você é louco, filho! Pô, o bagulho tá demais, mano! Tá muito forte! Mano, vou dar o alto rolé, né? Olha isso! Rapaz, você vai dar vontade de não parar de andar, velho! Moleque, o bagulho ficou zica, velho! Tá doido! Tá, louco! O bagulho ficou pancada demais, tiozão! Pô, a gente que você vem aqui, ó! Já vem no peito, rapaziada! Tem que tomar cuidado com o bagulho! Tem que tomar cuidado! Você é louco! Tem umas 300 ali! Dá até pra chamar pra vir, mano! Porque não vai ter boca se pegar uma 300 não, rapaz, ó! Trezentinha não dá boquinha, não! 300! Eu tô louco pra pegar sabe que moto contra ela aqui? XT660! Please! Alguma XT660? Quer encarar a Today? Porque se tiver alguma, mano! Pode vir! Pode vir! Porque a Today tá preparadíssima, rapaziada! Tá preparadíssima pra bagunça! Isso aí tá maluco! Tá muito forte, mano! Vou parar ali do pouco, tá ligado? Dá uma descansada na moto! Porque, mano, que loucura! O bagulho tá agressivo, ó! Tá ligado? Tá diferente demais da Today! Tá muito diferente, doido! Deixa eu dar um descanso pra ela, né? Coitada! O bagulho ficou diferenciado, hein, véi! Tá bruto esse negócio, hein! Você é louco aí, ó! Você abre o que tá ali em cima, ele fica em choque, eles não acreditam! Eles vêem o escape pipocando, pum, pum, pum! Sobe, sobe no cabo! Hã? Sobe no cabo! Sobe! Vamos! Mas eu senti que ela sobe mais de primeira! De segunda não acontece! É, mas porque a coroinha tá pequenininha! É, né? Você pegar pista! Também é a coroinha que a gente colocou, né? Imagina uma coroana! Você tá doido, rapaziada! O bagulho ficou muito zico, mano! Deixa eu desgarrar a chavinha aqui, ó! E aí, rapaziada, ó! Neguinho! Último rolê com ela, hein, neguinho! Último rolê pra dar despedida! Foi o primeiro meu e o último do neguinho! Neguinho tá triste, porque ele amou a moto, velho! Fala o último não que o neguinho... Liga a braba aí pra o rapaziada ver de longe assim, ó! Tá lá, velho! Tá doido! Ficou bom, rapaziada! Ele tá na felicidade andando com aquela moto ali? Ele não para de sorrir, né? Olha lá, olha lá! Ah! Ai! Meu Deus! Rapaziada do céu, ele é louco, velho! Você me mata do coração! Eu achei que você ia virar pra trás! Você me mata, velho! Eu não empina duas vezes por hora! Hã? Eu não estou rindo! Eu não empina duas vezes por hora, assim! Você tá maluco! Você é doido? Doido? Louco na cabeça de tudo! Rapaz, é esse cara! Eu falo com você! Você é louco, fiô! O bicho é um cupim! Rapaziada! Eu vou dar mais uma volta, né? Vou tentar que nós tá aqui! Você é louco! Olha a moto do Franklin! A bicha é brabo! Olha! Mano, ela vem no peito, velho! Essa é a minha today, tiozão! Hã, moleque doido! Você é louco, tio! Rapaziada, ela vem com tudo, mano! Ela vem com tudo mesmo, tá ligado? Você acelera, bichinha! Mano, vem no peito! Uhul! Você é louco, cachoeira! Só por Deus, Pereira Funk! Moleque do céu, mano! Boa! Ficou muito bruta, rapaziada! Sério, mano! Sério! Eu quero... Mano, eu quero ter o prazer de mostrar pessoalmente pra vocês essa moto, mano! Olha a meiota! Olha a meiota! O moleque, ele tá dominando o grau, hein? Olha a meiota! Pode vir, meiota, hein? Vamos lá, vamos filmar esse moleque! Sim, 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 não tá tudo em teu domínio! Não, vai! De vila, fi! Respeita! Aí! Vai, vai! Vai, moleque! Olha! Oi, leuco, tio! Boa! Top! Você é louco! Aí! Você é louco, ela vem com tudo, mano! Vamos fazer o seguinte, mano! Vamos encostar ali! Vamos encostar ali! Nossa Senhora! Drift! Rapaziada! Mano, tô em choque com a Today! Tô muito feliz! Tá muito legal aqui hoje, tá ligado? Porque eu consegui testar a Today! Mano, tô vendo os caras empinar aqui! Tá bem legal! E eu tô num lugar que tem uma coisa que eu amo, que é moto! Então, mano, tô muito feliz hoje! E eu queria pedir pra vocês deixar a opinião aí nos comentários sobre o que é que vocês acharam da nova Today 351 cilindrada! Queria agradecer de coração a Autogiro e a GRS que patrocinou esse projeto! Gastamos praticamente 10 mil reais nesse motor pra vocês terem uma noção! Então, mano, vou deixar o Instagram e o canal dele na descrição do vídeo! Vai lá, segue eles! Então, obrigado a todo mundo aí que participou desse projeto! E em 2020, pode crer que tem muito mais mudança na Today! Bom, por hoje é só! É o vídeo nessa! Muito obrigado a todo mundo! E até o próximo vídeo, hein! É nóis! Valeu! Ui! E aí